Você outra vez! Bora, bora! Simbolo! A gente ficou junto e olha o tempo foi tão bom Mas você conseguiu acabar com tudo Ah, sim, ó Eu te dediquei amor, fui fiel e te amei Mas você não viu o que eu te dei Nesse tempo eu me envolvi com outra pessoa E com o tempo fui me acostumando a viver sem você A te esquecer A te esquecer E aí? Foi quando eu coloquei aqui outra pessoa Foi quando você viu que eu tava numa boa Quis se aproximar Quis reconquistar o meu amor Me desorientou e me deixou bem confusa O amor que eu tinha que ainda continua E eu voltei pra você outra vez E nesse tempo eu me envolvi com outra pessoa E com o tempo fui me acostumando a viver sem você A te esquecer A te esquecer A te esquecer Quando você viu que eu tava numa boa E quando você viu que eu tava numa boa E quando você viu que eu encontro pra pessoa E que reconquistar o meu amor Me desorientou e me deixou bem confusa O amor que eu tinha que ainda continua E eu voltei pra você outra vez E eu voltei outra vez Pode me chamar de boa outra vez E aí? É, negador?